No Tag de volta, e galera, como vocês sabem, o jogo do Flamengo não foi transmitido por nenhum canal de TV, mas iremos trazer aqui os melhores momentos e gols que foi transmitido lá pelo canal FlaTV. Então, mano, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aí nos danços. Começando aí pelo início, né, obviamente. Gabigol aí tentou fazer, cara, Gabigol não conseguiu fazer o gol nesse jogo, mas ele jogou muita bola, não foi por falta de tentativa. E aí o gol do Arrascaeta. Uma bucha, né, mano? E o Flamengo voltou jogando o que estava jogando já desde o início, né, cara, do campeonato. Parece que nem parou. Está no ritmo frenético o Mengão, velho. Um ritmo frenético mesmo. Esses daí foram os lances do primeiro tempo. Então, agora a gente vai colocar aqui os lances do segundo tempo. Alguns dos lances, né? Ah, esse também foi do primeiro tempo, ali no finalzinho. Bruno Henrique, ele tentou, tentou driblar o goleiro e fazer o gol, mas faltou gramado. E aí, o gol de Bruno Henrique. Cruzamento de Gabigol na medida. Para o BH ali fazer o gol para o Mengão. Mano, e olha essa defesa do Diego Alves, né, cara? Está maluco. Deixa eu botar de novo essa defesa. Essa defesa do Diego Alves, meu amigo. E depois temos aí o gol de Pedro Rocha. Primeiro gol do Pedro Rocha com a camisa do Mengão. Pedro Rocha recebeu ali a bola na medida e colocou lá no fundo do gol. Mano, então o vídeo vai ficando por aqui. Foram só esses aí os lances. 3x0 o Mengão. Flamengo jogou demais e já meteu aí 3x0. Líquido. Mano, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal que eu vou estar sempre trazendo aí lances para vocês. principalmente agora que teve essa notícia aí da Globo que não vai conseguir estar transmitindo todos os jogos porque vai ter que negociar com o time mandante, né? Então, se inscreve para não perder nenhum lance, nenhum jogo que vai ser transmitido aí, beleza? Valeu, um abraço, falou e fui! Tchau, 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 tchau.